Só queria te lembrar que o tempo passa Nessa vida louca não levamos nada E eu não vou deixar ninguém roubar a nossa paz Jamais isso Maluco do gueto, cresci na favela Esses são de preto, eu dedico pra ela Meus corpos em uma conexão só Sentimento indecifrado Lema agradável, mãe, pra te dar o net Se puxar o pai, o filho já vai ser esperto Gata, eu tô contigo, o que você quiser eu quero É pra ficar tranquilo, não leva o cerveja pro velho Eu sou novo, pra te levar daqui pra longe Onde as águias faz o seu ninho E o vizinho seja o horizonte Eu tinha carro, nem casa, mãe dela me odiava Me chamava de ser futuro só porque eu andava duro E agora ela fala que eu sou o gerro favorito Quis subir na vida só porque eu tô contigo Eu sou o mesmo de sempre, mesmo a vida dos rap Só que um convencível, o cartão da cura é minha pele Deixa a onda nos levar no clima bom nessa caixão Fazendo amor dois copos em um Deixa a onda nos levar no clima bom nessa caixão Fazendo amor dois copos em um Só queria te lembrar que o tempo passa Nessa vida louca não levamos nada Eu não vou deixar ninguém roubar nossa paz Jamais Só queria te lembrar que o tempo passa Nessa vida louca não levamos nada Eu não vou deixar ninguém roubar nossa paz Jamais Eu sou o maluco do gueto Cresci na favela Esses são de preto Eu não dedico pra ela Meus copos em uma conexão só Sentimento indecifrado Clima agradável Mãe pra te dar um neto Se puxar o pai O filho já vai ser esperto Pra que eu tô contigo O que você quiser eu quero Pra ficar dando não Eu levo sem beijar pro velho Eu sou o grupo Pra te levar daqui pra longe Nas águias faz de um seu meio E o vizinho seja o horizonte Deixa a onda no mundo levar No clima bom nessa caixa Fazendo amor dois copos em um O que você quiser eu quero Fazendo? O que você quiser O que você quiser? Posca receber? Bam 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 Obrigado.